Amigos da Cabaré Rádio, você está ouvindo Fome de Novo, aqui você ouve um pouco do melhor, do som alternativo que está sendo feito agora. Nesse bloco, mais outros dois singles vão começar com Dummy, uma banda de brown pop que grava tudo em casa usando somente celular e apps gratuitos, acabou de lançar o segundo EP e selecionei o single muito bom chamado Pool Dizzy, que lembra um tanto o Stereo Lab, a segunda música é do André Bujanra, também dos Mulheres Negras, ele acabou de lançar a música A Batalha Fantástica, Cabaré Alternativa.